Oi, oi! Aqui é a Ana Paula, do Glitter Hexagonal, e hoje eu trouxe as cores da Pantone para 2021. Bom, como todo mundo sabe, a Pantone todo ano, ela define lá no finalzinho do ano, as cores que vão ser as cores do ano seguinte. Essa definição, ela ajuda a criar tendências de moda, tendências na indústria têxtil, na indústria de qualquer coisa que leve cor, na verdade, só que, obviamente, não é nenhum tipo de regra, é só uma tendência. As pessoas gostam de usar tendências porque se sentem pertencendo a um todo, enfim. Não entrando nessa discussão, nesse mérito, eu posso garantir com certeza que muita roupa vai ser lançada nas cores que a Pantone definiu, que são essas que eu vou colocar aqui na tela, e, com certeza, os esmaltes do ano, as coleções de esmalte do ano, sempre vão ter pelo menos uma dessas cores. Eu digo com certeza porque, né, não é com certeza, é provável e é muito provável que isso aconteça. Mas eu trouxe aqui quatro esmaltes de uma das cores, esse ano foram definidas, para o ano de 2021, na verdade, foram definidas duas cores, normalmente é uma, então eu trouxe quatro de uma das cores e quatro de outra das cores, quatro esmaltes nacionais, já lançados, alguns até bem classicões, que se aplicam, que são bem próximos das cores definidas pela Pantone. A Pantone, ela definiu, então, as cores do ano são o Illuminating, que é um amarelo, que ela também está sendo reconhecida pelo código 130647, e é definido como brilhante, alegre e aconchegante. Ou seja, não é um neon, porque o neon não é aconchegante, mas também não é um mostarda, porque o mostarda não chega a ser brilhante nem alegre, é uma cor um pouco mais fechada. Então, com base nisso, eu procurei as cores que se encaixam nesse padrão. Não vão ser exatamente a cor da Pantone, evidente, mas são cores bem próximas. E a outra cor é o Ultimate Grey, que é um cinza, também de código 175104, que é definido como sólido, confiável e eterno. O Ultimate Grey é um cinza que não é tão escuro, não é um chumbo, não é um grafite, ele tem uma certa luz nele, só que ele não é nem quente nem frio, ele é como se fosse um concreto mesmo, mais ou menos, e aí eu também escolhi quatro cores nacionais e bem em conta, bem fáceis de serem encontradas. Então, eu vou começar pelo Illuminating e começo, então, pelo Quindim da Anitta, que é esse amarelo que é vibrante, que não chega a ser um amarelo gema, e ele é vibrante na medida certa, ele é bem alegre e é cremoso, tá? Então, esse aqui, a maioria das pessoas que curte coleções inteiras deve ter comprado, essa coleção não deve ter nem dois anos, então, esse é o Quindim da Anitta. O outro amarelo é bem mais antigo, esse amarelo aqui, eu acho que está no catálogo regular da Risqué, que é o amarelo real. Depois, tem o Yellow Cab, da coleção Pantone, da Estúdio 35, é um amarelo muito parecido com esse Quindim da Anitta, tá? Ele é muito próximo, se não igual, e muito cremoso também, muito legal de usar, tanto o da Anitta quanto esse aqui dá para usar em duas camadas, para quem gosta de amarelo, isso é uma grande coisa, e ele tem, o único defeito, nesse caso aqui, é que a cor, que eu gosto mais dessa cor aqui, a cor da embalagem, ou melhor, do rótulo, não corresponde exatamente a essa cor. A cor do rótulo é mais próxima desse amarelo real aqui. Mas, tudo bem. E aí, tem um último, que esse sim é mais difícil de achar, porque talvez não tenha mais no catálogo da Avon, que é o amarelo Dias de Sol, da Color Trend, que é um amarelo mais, desses todos, é um amarelo mais apagado, mas ainda assim, ele tem um, ele é mais dessaturado, mas ele tem uma, uma, um certo vibrante aí, e é aconchegante de qualquer jeito. Indo para os cinzas, eu vou pegar esse aqui, que é o Mark Gel Finish, da Avon também, ele é o cinza Londrino, ele é um dos cinzas mais bonitos que eu tenho, e adoro esse tom de cinza, e ele é muito parecido com, na verdade, o Ultimate Gray é um pouquinho mais escuro, do que esses cinzas que eu vou mostrar aqui, mas é pouquinha coisa mesmo, né? Então, esse cinza aqui, ele é um baita coringa, e recomendo, sempre que vocês acharem, peguem, porque vale a pena. Depois, o outro também, da coleção da Pantone, da Estúdio 35, que é o Moonwalking, que, por sinal, eu acho que eu quero comprar um outro, ele é mais frio, que esse, que esse cinza Londrino, esse cinza Londrino, ele tem uma pegada um pouco mais, tem um leve fundo amarelado, mais perto de cor de concreto, e esse aqui é um cinza bem neutro mesmo, ele puxa levemente para o frio, mas isso porque está perto dele, porque, na verdade, ele é um bem neutro, e é um esmalte, assim, para mim, super coringa, aliás, estou com ele de base, nas unhas. depois, recém-lançado, da parceria com a Impala e a Banda Now United, é o Ritmo do Mundo, que é um cinza bem claro, ele é mais claro que a referência do Ultimate Grey, da Pantone, mas é um cinza aí que está bem disponível, e vocês vão achar muito provavelmente ainda nas farmácias, nas perfumarias e tal. E por último, tem este aqui, que é o cinza minimalista, da linha Efeito Gel, da Colorama, que ele é muito bom, a fórmula dele é maravilhosa, e ele é muito próximo desse, o Ritmo do Mundo da Impala, só que ele tem, o Ritmo do Mundo da Impala, tem um tiquinho de azul, bem, bem pouquinho, assim, então, esse aqui chega a ser mais neutro que esse aqui, que é mais, é, mais frio, né? E aí, eu tenho umas, umas sugestões de como, é, combinar esses, essas duas cores, primeiro, que elas são cores que combinam entre si, deixa eu afastar aqui, elas são cores que combinam super bem entre si, eu acho super bonito o amarelo com cinza, combinam porque uma cor é bem vibrante, bem quente, a outra é mais apagada e mais fria, né? Mas, pra se combinar cada um deles com outras coisas, eu recomendo que se combine esses amarelos com roxos, lilases e, e afins, né? Porque são as cores complementares do amarelo, é, acho muito legal a combinação de amarelo com preto, é um clássico também, é, e acho também muito legal a combinação de amarelo com azuis, principalmente se forem azuis escuros. Agora, o cinza, bom, o cinza dá pra combinar com absolutamente tudo, com branco, com preto, com todas as cores possíveis, mas eu acho particularmente cinza com preto muito charmoso, é, e gosto muito de cinza com cores mais quentes, tipo rosa, até um vermelho, enfim. Espero que vocês tenham curtido as dicas, essas dicas são mais no sentido de vocês aproveitarem os esmaltes que vocês muito provavelmente têm em casa, é óbvio que vocês não são obrigadas a usar isso aqui sempre, nem essas cores específicas, nem qualquer cor, né? Porque isso é só uma tendência, então não se sintam obrigadas a comprar essas cores, mas também fiquem sabendo que se vocês não tiverem essas cores, com certeza as marcas vão estar lançando pelo menos uma dessas cores na sua cartela, ou melhor, nas suas coleções, tá? Então é isso, se gostaram do vídeo deixem o seu joinha, se inscrevam no canal, claro, e divulguem esse canal, né? Compartilhem no WhatsApp com amigas e amigos que curtam esse tipo de assunto, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!